Eu vou entrar de novo aqui Ai minha nossa, cara do céu, cê é louco, velho Tá em cima do que? Meu Deus, Tiago é fogo Tiago é fogo Tiago Ai minha nossa, cê é louco Tiago Furacão e sua equipe foram até a casa do enforcado A casa fica num local muito bom para se morar Mas ninguém se atreve a viver lá O rapaz tirou sua vida usando uma corda E o local ficou conhecido como a casa do enforcado Manifestações são frequentes na casa assombrada Coeta dando mal contato Enforcado, eu só vou sair daqui na hora de você se manifestar Eu quero uma prova que você ainda está aqui Pergunta se a alma dele está vagando aqui Sua alma está vagando Você poderia se manifestar? Te desperto, velho Te desperto Tá em cima do que? Meu Deus, Tiago é fogo Tiago Tiago Meu Deus do céu Como que não vai sair, Tiago? Meu Deus, se a porta não abre, Jefferson Vê se ela não abre Por favor, Tiago Tá em cima do que? Meu Deus Tiago é fogo Tiago Tiago Meu Deus do céu Como que não vai sair, Tiago? Meu Deus, se a porta não abre, Jefferson Vê se ela não abre Tiago Tiago Não abre Ai, meu Deus Tiago, cuidado Tiago, cuidado Vai ter que pular Ai, meu Deus Como que vai pular isso, Tiago? Ai, Tiago Sai daqui, Tiago Ele pode apanhar fogo com nós aqui dentro Nossa Ai, Tiago Não vou ficar aqui Não vou Calma, calma, calma Polícias do canal Memória Sobrenatural Foi até uma velha casa abandonada Com relatos de manifestações paranormais E até mesmo aparição de um fantasma De uma mulher de branco A tal Samara do Poço Veja o momento em que ele toca a mão do fantasma Deadline em Invocação do Mal Sete dias depois Escuta, escuta, escuta Tem alguma coisa aqui Opa, opa, opa Eu tô sentindo alguma coisa pra cá Pessoal, é o seguinte Eu tô sentindo alguma coisa pra cá É o seguinte Eu desafio você Aparecer agora Em todas as manifestações Que aqui realizadas Eu desafio você Aparecer agora Quero que você apareça agora Aqui pra mim Eu tô sentindo alguma coisa forte pra cá, gente Minha nossa Nossa, cara Você é louco, mano Caramba, velho Minha nossa Você é louco A gente dá uma olhada nisso aqui Você é louco Cara, você é louco, mano Chega, velho Deadline aí Invocação do Mal 3 Um toque na escuridão Um ano depois Cara, eu lembro perfeitamente aqui, certo? Logo quando eu cheguei aqui, ó Uma vez Bem ali, ó Eu consegui ver um negócio É que a filmadora não pega lá, entendeu? É complicado Você é louco, pessoal Opa, opa, opa O que que é aquilo, mano? Cara, olha aquilo, velho Minha nossa, mano Cara, que cheiro horrível que tá aqui Existe algo aqui? Existe algo aqui nesse local? Minha nossa, mano Cara do céu Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, olha isso aqui, pessoal Cara, você é louco, velho Minha nossa, mano Cara do céu Olha isso, velho Cara do céu Você é louco, mano Olha isso aqui, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano Cara do céu Vocês louco Pessoal, você é louco, mano Cara do céu Olha que óbvio isso aqui, ó Vocês viram isso, cara? Minha nossa, mano Pessoal, vocês não tem noção Opa, 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 opa Cara, olha isso Olha isso Olha isso, mano Cara, olha isso aqui, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Olha essa porta, velho Cara do céu Você é louco, mano Minha nossa, velho Olha isso Minha nossa, mano Você é louco, mano Cara do céu Você é louco, pessoal Cara do céu, mano Cara, vocês viram o que aconteceu aqui, mano? Pessoal, eu tô me arrepiando inteiro, cara Tá diferente a sensação aqui Vocês não tem noção Eu peço, quer que seja aqui Eu peço, você pode aparecer pra mim? Você pode aparecer pra mim? Minha nossa, mano Você é louco, velho Cara do céu Cara do céu Você é louco, mano Ai, minha nossa O corpo fica mole A vista escurece Cara, eu vou entrar de novo aqui Ai, minha nossa Cara do céu Você é louco, velho Cara do céu Você é louco, mano Minha nossa, cara Você é louco, velho Ai, minha nossa, mano Olha isso, pessoal Cara do céu Você é louco, mano Cara do... Ai, minha nossa, cara Você é louco, pessoal Cara do céu Não é fácil aqui, pessoal Você pode aparecer de novo? Eu tô pedindo Você pode aparecer de novo? Cara do céu Você é louco, velho Opa, 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 opa Ai, minha nossa O que é que esteja aqui? Você pode aparecer pra mim? Ai, minha nossa Você é louco, pessoal Cara O sentimento que eu tô tendo aqui dentro Vocês não têm noção Do que eu tô sentindo aqui Cara, o meu estômago Tá doendo muito agora Ai, minha nossa, cara Você é louco Cara do céu Você é louco, velho Cara, olha isso Cara do céu Você é louco, mano Ai, minha nossa Cara do céu Você é louco Deadline aí Invocação do mal 4 Sentimento de morte Cara do céu Impressionante a força Aqui nesse lugar Aqui, pessoal Vocês não têm noção Cara do céu Minha nossa Minha nossa, cara O que foi aquilo Cara do céu Você é louco Pessoal Vocês têm noção Do que eu vi ali, cara Vocês têm noção Do que eu vi ali, velho Ai, minha nossa Cara, você é louco Cara do céu Você é louco, pessoal Vocês têm noção Disso, cara Ai, minha nossa Cara do... Opa, opa, opa Opa, opa Cara do céu Nossa Nossa Cara, vocês têm noção Do que eu vi ali, pessoal Cara Cara Eu cheguei a guardar O K2 No bolso, pessoal Vocês têm noção Disso, cara Vocês têm noção Do que eu vi ali, velho Ai, minha nossa Cara Opa, opa Opa, opa Opa Cara do céu Você é louco Ai, minha nossa Cara do céu Você é louco, pessoal Vocês têm noção Disso, cara Ai, minha nossa Opa, opa Cara do céu De novo, pessoal Cara de novo Aqui do meu lado Você é louco Você é louco Cara, aqui tá muito Que você se manifeste Que você apareça Cara Olha isso Cara do céu Você é louco, pessoal Ai, minha nossa Cara Ai, minha nossa Cara Você é louco, pessoal Cara do céu Você é louco Ai, minha nossa Ai, minha nossa Cara do céu Ai, minha nossa Cara Olha isso Pessoal Cara do céu Ai, minha nossa Ai, minha nossa Cara Dá uma olhada Nisso, pessoal Essa porta Tá abrindo, cara Olha isso Olha isso, pessoal Cara Vocês têm noção, mano? Cara Você é louco Pessoal Vocês têm noção Diz, cara Ai, minha nossa Cara do céu Você é louco Cara do céu Olha isso, pessoal Ai, cara A casa inteira Tá estralando, pessoal Cara Eu não acredito Que eu vim ali, velho Ai, minha nossa Pessoal Cara Vocês não têm noção, cara Pessoal Cara do céu Você é louco, mano Ai, minha nossa Cara, olha isso 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 Ai, minha nossa Cara do céu Você é louco Headline, hein Invocação do mal 4 Continuação do mal Ai, minha nossa Cara do céu Você é louco, pessoal Cara do céu Você é louco Olha que eu vim aqui Pessoal, aqui na porta, cara Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, cês tem noção disso, mano Olha aí, minha louça Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, cês tem noção, mano Cês tem noção do que eu vi aqui, pessoal Cara do céu, cê é louco, mano Olha aí, minha louça Cara, olha isso Cara do céu, cê é louco, velho Ai, minha louça Cara do céu, cê é louco, velho Ai, minha louça Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, cês tem noção disso, mano Cara do céu, cê é louco, pessoal Cês tem noção disso aí, velho Ai, minha louça, cara Cara do céu, cê é louco Ai, minha louça Eu vou apagar minha lanterna Eu peço nesse momento O que é que esteja aqui? Você pode aparecer pra mim? Você pode aparecer pra mim? Nesse momento, estou pedindo pra você Cara do céu, você é louco, pessoal Cara, eu tô tentando fazer aqui alguma coisa Certo? Ai, minha nossa Cara do céu, você é louco, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, dá uma olhada aqui dentro desse quarto Olha isso, como é que ele fica Olha isso, pessoal Cara do céu, você é louco, mano Cara, olha isso, olha isso Olha isso, pessoal Olha isso aqui nesse canto, cara Cara do céu, olha como é que tá o K2 aqui, pessoal Cara, vocês têm noção? Olha isso, cara, você é louco Ai, minha nossa Cê é louco, do meu lado, cara Do meu lado, pessoal, cê é louco, velho Ai, caramba Cê é louco, cara A porta bateu também, pessoal Cê é louco É isso aí, até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Com mais um Memória Sobrenatural Obrigado